Música Fala pessoal, beleza? Beleza! Pra quem não me conhece, Fernando Braseiro e este é o Retrogames BR 3.0 Vídeo de hoje, estamos dando uma retornada no Crash Royale Dar uma abridinha de baús, fazer uma batalhinha bacana Dar uma conferida no que tem de novidade Faz muito tempo que não entro, estou sem celular Estou jogando no MemuPlay Que é um emulador de Android, certo? Primeiramente, vamos abrir uns baús básicos E ver o que a gente tem disponível Eu estou com um desafio clássico que ainda não perdi Vou partir dele então Vou abrir esse baúzinho de ouro Pra ver o que a gente tem pra receber 257 de ouro Espírito de fogo 10 arqueiras e 26 flechas Opa, temos um Eletrocutadores também, beleza Um baúzinho de prata Vamos lá Ouro 85 Coletor de Elixir 12 gigantes reais Foi Mais um baú de ouro Temos 241 de ouro Gigante real temos 1 Golem de gelo temos 2 3 foguetes E 35 espíritos de gelo Vamos abrir um baú da coroa Tá só esperando a gente aqui Temos 617 617 de ouro 3 gemas 3 bombardeiros 2 torres de bombas 6 fornalhas Gosto de fornalhas E 70 servos Beleza Vamos dar as missões Temos Vamos coletar aqui ó Golems de gelo 5 Beleza Vamos ver o que mais a gente tem aqui Só isso por enquanto Perfeito Vamos para o nosso baú gigante Vamos ver o que temos 861 de ouro Bacana é Um esqueleto gigante Show de bola 22 goblins com dardo 228 canhões E 36 coletores de Elixir Beleza Vamos ver se a gente tem alguma coisa grátis aqui no mercadinho O mercadinho dá uma bugada Então não reparem Recompensa de oferta especial também não quero Domingo Épico Opa vamos ver Tô gravando no domingo Por isso Domingo Épico Duh Vamos lá Vamos ver qual é o nosso presente Nosso Domingo Épico De grátis Interamente de grátis Free Temos um Golem Nosso Sexto Sétimo Golem Beleza Vamos ver o que mais tá vindo no mercado Não reparem É só o mercado que dá essa bugadinha Opa Temos um Mago Elétrico E eu tenho dinheiro Pra comprar esse Mago Elétrico Então vou comprar esse Mago Elétrico Tu viu que bacana Tenho dinheiro Quero e vou comprar Beleza Agora temos que juntar dinheiro Pra evoluir nosso Mago Elétrico Vamos ver aqui no deck Nosso deck bacaninha Ó Carta liberada em breve Vamos dar uma olhada Vamos voltar Vamos no nosso deck Quanto que é pra liberar Evolui Cinco mil Vamos em busca Quase falta trezentos Vamos em busca do dinheiro pra Liberar nosso Mago Elétrico Vai demorar Mas vamos lá Tô no desafio clássico Eu batalhei três Já venci três Agora vamos lutar Até ver se eu consigo Concluir esse desafio Lembrando que também Estamos em busca De três Dois mil e pouco De dinheiros Pra poder evoluir Nosso Mago Elétrico Tá meio devagarinho Mas vamos lá Desafio Fornalho Lembrando que a gente É reduzido Ou aumentado né Dependendo do caso Pro nível nove Nosso caso Eu fui reduzido Pro nível nove Ele mandou aqui O corredor Pra fazer passar trabalho Um pouquinho Beleza Vai meu Mago Vou lançar aqui O meu balãozinho esperto E tô com o gelo na mão Pra ver a resposta dele Beleza Congela, congela, congela Aí beleza Vamos causar um daninho Pelo menos na torre dele Dei uma bugada Pra variar Mas estouramos ela Beleza Vamos usar Mago Elétrico Em cima de Mago Elétrico Tá Ele tá dando um daninho Considerável Ali na minha torre Vou perder minha torre Rapidinho Aquele rei Fantasma Sei lá como é que é o nome dele É um probleminha Que eu ainda não aprendi a resolver Ataca sempre Quando chega nos lugares Acho que vai ser Nossa primeira derrota No desafio Já consegui equiparar O dano que eu fiz Na torre dele Esperar a Valkyrie aí E vou lançar o Mago Atrás Pro combate aéreo Vamos ver qual vai ser a resposta dele Não sei Ah Dei esse Mega Cavaleiro Só é bom pros outros Pra mim É uma porcaria Nunca vi Vamos ter alguns problemas Vamos chamar aqui Nossa Fornalha Pra atrair a atenção dele E ele tomar dano Das duas torres Da Fornalha Beleza Morre de uma vez Mega Cavaleiro Beleza Agora vamos Recarregar o Elixir Ele Larga um Espirituzinho Gasta um Não tem problema Vamos lançar o nosso Lenhador aqui E fazer ele segurar O ataque Vou lançar aqui A P.E.K.K.A gigante E o meu Mago Elétrico Em cima do Corredor dele Show de bola Agora Vamos lançar Agora O Mago desse ladinho O Mago Elétrico Meu está causando dano também Vamos largar aqui O balão Beleza O Mago Elétrico está dando dano E está segurando ele Vamos esperar Agora vamos com uma tropa boa Congelei A ordem de servos dele Beleza Mas consegui levar uma torre dele E dar um dano na coroa A coroa não é uma velha A coroa É a torre da coroa Vamos lançar A Valkyrie nesse Mago Elétrico Que ele me enche o saco Agora vamos lançar o Mago Elétrico aqui Show de bola Estamos tomando dano A reviria Mas vamos tentar segurar Ah, Mago Elétrico Não pode Eu estou aqui ganhando os meus Os voadores Vai Mago Vai Mago Show Beleza Mas o Mago Cavaleiro dele foi pro saco também Vamos lançar uma P.E.K.K.A. aqui Tomara que a minha torre aguente Ah, não Já era Que bom jogo Não era pra ter tomado aquele Aquele ataque daquele corredor dele Mas beleza Fly Day Fez uma batalhinha boa Ganhei uma torrezinha Perdi a batalha Vamos lá Agora Agora vamos jogar Contra o F.E.L.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.A. Vou lançar o meu gastador Foi a P.E.K.K.A. Vou esperar carregar o meu Mago Elétrico Que é quem ataca os voadores Ou retém o ataque dele, pelo menos, por enquanto Vou lançar o Lenhador aqui atrás Ó, Mega Servo, sabia? Então Vou lançar aqui Meu Mago Elétrico E vamos tentar congelar geral Beleza Congelou geral Só não congelar a torre Se eu conseguir dar um dano com a fúria Já era alguma coisa Mas não deu Esse ventinho segurou a minha P.E.K.K.A. Mas pelo menos estou dando um Dei um daninho na torre dele E ele tem o coletor de elixir Então querendo ou não ele recarrega um pouquinho mais rápido Agora ele tem dois Tá, vamos lançar a fornalha aqui Daqui a pouco vai começar a gente tentar fazer mais um dano na torre dele E dar mais uma resposta Tá bom O daninho segue O Golem Beleza Não gosto desse Golem contra mim Ainda mais no nível 4 Nós vamos segurar a P.E.K.K.A. vindo aqui de trás E vamos ver o que ele vai mandar junto com o Golem É, imaginei que seria algum voador Vamos lançar aqui o nosso Maguinho aqui atrás E o Mago Elétrico por aqui A P.E.K.K.A. vai segurar ele enquanto defesa Tudo bom Ah, não precisava ter morrido tudo de uma vez só Tá o Cavaleirinho dele Tá dando um dano em mim Ah, ele dá muito dano Para Vai Valkyria Ah, fala sério Tá, Mega Servo Não era o que eu queria que viesse Mas vem, paciente Vai fornalha Agora vamos tentar fazer uma tática mais ágil do que a P.E.K.K.A. Vamos lançar o Lenhador aqui E assim que liberar lanço o Balão E já estou com o gelo na mão Beleza, congeleiro geral Foi! O Balão não sei se aguenta Mas agora eu vou ter duas Fornalha aqui Tenho um dano bem bom nele agora Vou botar a P.E.K.K.A. no meio do Furdunço Para segurar essa gente toda aqui Vai Valkyria Vai ter o Shoukin também Ah, os Golem dele também mataram Ah, já era Vou perder mais uma Ah, filha da mãe Me falta um raio para disparar nessa torre Que saco, perdi duas Que vergonha Eu odeio quando eles debocham Mas a mãozinha eu acerto, ó Eu não gosto quando debocha Vai pro inferno Debocha, pessoal É muito chato Não curto Será que vou perder as três? Só porque eu estou gravando Ganhei três Vocês estão vendo Eu ganhei três Será que vou perder as três? Só porque eu estou gravando? Que barbaridade Vamos buscar um adversariozinho E vamos pra cima Tentar pelo menos uma vitória, né pessoal? Pra não ficar tão feio Nosso retorno do Clash Royale Beleza? Vamos lutar contra o Mar Mar que é uma força da natureza Nível 8 Não, espero que contra o nível 8 Eu consiga dar algum rendimento também Que eu perdi as outras duas Por acaso O Mega Servo O Mega Servo Vai dar um daninho Porque a PEC é muito lenta E eu não quero gastar meu Elixir Ainda Deixa ela caminhar Pra lançar O meu Mago por trás aqui Beleza Vai Mago, dispersa a multidão aí Dispersa a multidão Vamos lançar um Lenhador Pra dar uma agitada aqui Porque se ele tomar dano Se ele morrer Chama a furo Tomamos veneninho Essa torre já era Esperamos conseguir alguma coisa Agora nessa rede Vai meu Mago Congela, congela Beleza? Ih, essa foi rápida Show de bola Pelo menos uma vitória, né pessoal? Um desafio Vou mandar aqui um bom jogo Porque eu não gosto De Deboche Um bom jogo Porque Foi uma partida Boa pra gente Três coroas Show! Quarta vitória O baú da coroa Já está em cinco Vamos lá Em busca da nossa quinta vitória Quanto mais vitória Mais dinheiro Quanto mais dinheiro Mais perto do Mago Elétrico Nesse vídeo Eu acho que não consigo os três mil Mas Vamos fazer umas batalhas Pelo menos pra conseguir abrir Esse baú Do desafio Vamos fazer a mesma técnica da outra vez Vamos lançar a PEC aqui atrás E deixa carregar pro meu Maguinho Deixa carregar bem Show! Em breve o lenhador também está na parada Já está na ordem certa Vai o Mago Show! Bem certinho Vamos deixar o lenhador correr agora na frente do Mago Só me faltou o gelo mesmo Vamos dar um gás aqui Beleza! Uma torre foi pelo menos Tivemos uma torre Agora vai ser um problema Que está havendo uma cambada Para cima de mim Então eu vou lançar isso aqui A valquíria para cima das mosqueteiras Ah! Tem muita gente ainda Os bárbaros Ela vai me subir uma torre também Beleza! Então eu já me livra dessas duas mosqueteiras aqui Volta agora Tá! Tá bom! Tá um a um por enquanto Agora esses aqui vão me incomodar um minutinho Mas eu preciso carregar meu lixo Meus bichos são muito São muito gastador Minha torre Minha torre já está com menos de 3 mil Ele gasta 9 com esse aqui Por isso que ele usa coletor Muito esperto 1, 2, 3 Vai meu Mago Vai meu Mago Vai Mago Vai Mago Vai Mago Show! Se eu conseguir ganhar um tempinho Segura! Segura! Não morre! Ah! Não cara! Minha peca estava na área ali Era só dar umas batidas Esse cara está ligado aí no tempo né O coletor de elixir dele é uma boa Pra mim não presta Tem certas estratégias que pra mim não dá certo Vai Valkyria Elimina essa galerinha do mal aí E manda a peca lá pra frente Show! Vai novo elétrico Dá um reforço Vai Mago Dá um reforço também Sebrado esse aqui rapaz Vai lenhador Ah! Fala sério! Andou! Não dá aquelas... Um dia você vai lá pra cima Você não vai me lascar? Ah! Terceira derrota! Não vai ter como Que cara roubado Pelo menos Vamos ver se ele não vai debochar Vou mandar a mãozinha e tá bom Mãozinha pra ele Mereceu! Esse Mr. Max aí foi Punk de ganhar dele Mas, pelo menos agora Vamos poder abrir mais um baúzinho Que é o desafio Conseguir pelo menos terminar com mais vitórias que derrota Quatro vitórias Trezentos e noventa Opa! Era só treze... Ah! Três mil! Como eu sou burro! Era só trezentos! Cinco mil! Vamos evoluir! Eu tô falando uma hora Tô falando errado o valor É trezentos que eu precisava Ó o espelhinho Beleza! Vamos ver aqui Vamos evoluir nosso Mago Elétrico Para o nível dois Beleza! Primeira carta lendária que eu tenho no nível dois Valeu! Certo pessoal! Esse foi o nosso retorno no Cut Royale Pena que perdi um monte Mas conseguimos evoluir nosso Mago Elétrico Comprei um no mercado E evoluí ele para o nível dois Muito obrigado pela atenção Se inscreva no canal Se inscreva na aula do Story 3.0 Muito obrigado e até a próxima! Tchau!